Bom dia povo, estamos aqui ó, estamos aqui no garapé, perto do papagaio, a lancha deu três intercorrências com ela, primeiro foi numa hélice, quebrou uma pá da hélice, deu petivinho, depois a bateria encostou na bomba d'água, deu curto aqui, depois deu até fogo, e por último que batemos de noite, navegando, batemos com a rabeta em alguma coisa, e quebrou o capacete de leme, aí não tem como manobrar ela, porque perde o controle da direção todinha, agora estamos sendo rebocado, por uma lancha de viagens que vem do Mamona, e está aqui ó, estamos rebocados, estamos rebocados, para Ribamar, sonhos da Ribamar. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, eu botei o barco aqui também, mas ele passei bastante, ele não caiu todo dia ali, foi luta para nós sair daqui. Viagens muitoores, vai, não vai, vai, mas ele não vaiiskas daqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei o que a gente vai apertar o caminho, não sei o que é que aqui é fácil, aqui é fácil agora, nem aqui sai o canal pra cá e pra cá, ó. O que é essa corda ali? Isso ali é amarrado na aérea, porque se o leme cair, ela tá amarrada, estamos perdendo. Maré alta, quando a maré tá alta, passa a ser silêncio, a brecha tem que ver que fura aqui, agora é do outro lado, a gente vai passar lá na ponta, olha o fogo lá, olha a... Aqui que a gente vinha pegar a ferraria, ela é perto da gente. Aqui não pega o campeonato não, pai. Aqui não pega o campeonato não, pai. Agora só pra cá. É muito fácil, mas quer se... A CIDADE NO BRASIL